Olá, muito boa noite pra você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora. Me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta aqui na Band, a partir das 11h30 da manhã. E o nosso convidado do Entrevista Coletiva de hoje é o vice-almirante Ralf Dias, que é comandante do 9º Distrito Naval. Almirante, muito obrigado pela presença aqui na Band, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. É uma satisfação muito grande estar aqui na Band, falar da marinha, que há 41 anos eu estou trabalhando na marinha, pelo Brasil. Eu me sinto muito à vontade, porque é um assunto que eu, teoricamente, eu domino, né, por ser de marinha há 41 anos. Como é que começou essa história até chegar hoje vice-almirante? Essa história é longa, né, são 41 anos, mas eu vou tentar abreviar. O meu pai, meu pai falecido, né, o Joaquim, ele era de marinha. Em 1943 ele fez o curso que tinha em Natal para marinheiro e embarcou nos navios que fizeram as escoltas na Segunda Guerra. E seguiu carreira, né, e infelizmente eu não peguei ele na ativa, porque ele foi para a reserva antes de eu nascer. Mas isso influenciou de certa forma, eu sempre fui muito ligado a navios e também a questão também de mapas. Eu gosto muito de mapas, eu tenho atlas, tenho coleção de atlas. E em 1980 eu entrei para o Colégio Naval, que é o segundo grau, ensino médio, né, em Angra do Geis, fiz o concurso. Passei, em 1983, quase o sucesso, no Colégio Naval, eu entrei para a Escola Naval, que é a graduação, que fica em Ville Gagnon, na ilha de Ville Gagnon, do lado do aeroporto de Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, e me formei oficial, sou submarinista, mas tem uma passagem que eu queria citar aqui, dentro desses 41 anos, duas passagens. Primeira passagem é que em 1993 eu fui voluntário para ser imediato do navio de assistência hospitalar. Imediato é o segundo, é o subcomandante, digamos assim. E foi uma experiência incrível, não só profissionalmente, mas também uma experiência de vida muito grande, poder atender a população ribeirinha carente. Aqui na Amazônia. Aqui na Amazônia, em sede em Manaus, de 1993 a 1995. E tive a oportunidade de navegar na maioria dos rios da Amazônia, não só no estado do Amazônia, mas Rondônia, Amapá, Pará, isso foi uma experiência muito grande. E a segunda, apesar de eu ter passado mais de 20 anos trabalhando na força de submarinos, com submarinos, talvez pelo meu conhecimento, pelo que eu aprendi aqui na Amazônia, em 2001 e 2002 eu voltei e comandei o navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro. Era um navio novo na época, tinha sido incorporado em 2000. Então isso foram duas experiências gratificantes na minha vida. Então é a terceira vez que eu estou aqui na Amazônia. Eu não vou dizer que eu me considero cidadão amazônico, que ainda falta muito um Amazônidas. Mas eu tenho muito carinho, muito grande pela região, essa exuberante região. Eu sou um privilegiado, porque eu sou um brasileiro. Não só eu, minha família, minha esposa também, que está me acompanhando, a Flávia. Nós conhecemos a Amazônia. Isso é um privilégio para os brasileiros. O senhor citou essas passagens aqui na Amazônia, como os destaques. Nesses 41 anos, o que mais que o senhor destaca? Ele falou do submarino, não é um submarino? É um submarino. Isso aqui representa o nosso curso de aperfeiçoamento de submarinos. Isso aqui, na verdade, é a réplica, uma miniatura do nosso primeiro submarino, que é o F1, que foi construído na Itália, em 1914. E o submarino é a essência do poder naval, é uma arma de ataque por excelência. E dediquei quase 20 anos da minha vida. E eu comandei, outro orgulho também, um navio de socorro de submarino, que é um navio especializado, quando tem um sinistro de submarino. Recentemente tivemos um sinistro de um submarino. Tivemos o caso do Kursk, um submarino russo, um submarino... O da Indonésia? O da Indonésia, recentemente. Onde os marinheiros, inclusive, se despediram, gravaram uma música. Gravaram uma música. Foi bem emocionante. Foi bem emocionante. E eu comandei o navio, que era possível o resgate. E mesmo com o navio há 15, 20 anos aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer uma operação real, entenda-se real, um submarino simulado, que teve um problema no fundo, não estava conseguindo ver a superfície. E nós conseguimos resgatar seis tripulantes desse submarino. Então foi um momento muito grande para a marinha, muito importante para a marinha. E dentro desses tripulantes tinha um oficial da marinha americana que homologava os navios no mundo com capacidade de resgate de tripulantes submarinos sinistrados. Então foi um momento muito importante também na minha carreira. E a partir de Capitão de Mariguerra eu me isolei um pouco do submarino, mas sempre tem o submarino aqui até do lado esquerdo, próximo do coração. Realmente é empolgante, é motivante. E não dá para esquecer. E a segunda passagem também é que realmente, né, a Amazonas. O estado do Amazonas, a Amazônia. E também, acho que também é bom falar, eu antes de vir para cá eu estava em Brasília. E uma das minhas comissões em Brasília foi no Ministério da Defesa. Eu era o subchefe de operações em 2019. E eu coordenei a primeira Operação Verde Brasil. Operação Verde Brasil número 1, né, que agora tem a 2, encerrou agora em abril. Eu coordenei a operação, né. Então foi uma novidade, então foi, eu conheci a área, né. Então acho que foi muito importante nessa minha passagem aqui. O senhor coordenou as buscas pelas queimadas na Amazônia em época de chuva. Sim, eu coordenei o emprego das forças. Na verdade eu coordenei uma operação interagência. Em conjunto. Em conjunto, Marinha, Exército e Aeronáutica. E as agências, Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, Força de Segurança Nacional. O MRE teve uma participação muito ativa para controlar as ajudas externas. E por conhecer o teatro de operações, como a gente fala assim, em jargão militar, isso facilitou muito a coordenação. Eu não comandei, eu coordenei o emprego das tropas, da logística, apoio de inteligência. É fundamental em qualquer operação a inteligência, o preparo, né. Mas quem comandou, na verdade, estabelecemos três comandos conjuntos. Um no Pará, comando conjunto do Norte, o comando conjunto da Amazônia, e o comando conjunto do Centro-Oeste, porque o Norte, de Mato Grosso, sofreu um pouco as queimadas também. Então isso tudo, essa experiência também foi uma experiência na carreira marcante. Poder trabalhar com todos esses órgãos públicos. Almirante, como é que está sendo recentemente a ajuda nesse período de pandemia cheia na nossa região? O que o 9º Distrito Naval está fazendo em relação a essa assistência aos povos? Unindo aí forças com o Ministério da Saúde para levar a vacinação a ribeirinhos, a comunidades remotas, e até mesmo na ajuda de doações, entregando aí madeira para fazer as marombas. Até que ponto vai o 9º Distrito Naval? Isso, o 9º Distrito Naval, qualquer atividade relacionada ao rio, atividades fluviais, como eu costumo dizer, é a Marinha que coordena, né. A Marinha coordena. E em relação, a gente pode dividir aqui, em relação à Covid, à pandemia, foi criado pelo Ministério da Defesa a Operação Covid. Então o Brasil foi dividido em nove comandos. E existe um comando, que é o Comando Militar, é o Comando Conjunto da Amazônia, que é comandado pelo General Teófilo, que agrega todas as tarefas, todas as atividades dos militares na sua área de atuação. Então a Marinha tem a sua parcela, o Exército tem a sua parcela, a Força Aérea tem a sua parcela. A Marinha, especificamente, dentro do Estado Maior, nos foi solicitado apoio, principalmente apoio em relação ao transporte de usinas de oxigênio e do tanque de oxigênio que veio de Santos, 90 mil metros cúbicos, se eu não me engano, e se deslocou de Santos até Manaus, o porto da Petrobras. E nós também distribuímos as usinas em duas cidades do Alto Solimões. Continuamos até hoje apoiando a vacinação. Esse multirão tinha militares trabalhando. Desde o início da vacinação, nós não estávamos efetivamente vacinando. Mas na parte de protocolo, de organização de fila, tanto a Marinha e o Exército Aeronáutico estão contribuindo. E a segunda parte é sobre a questão da enchente, que assolou, que interferiu, que impactou na vida dos ribeirinhos. Nós fizemos algumas ações de saúde em lugares que realmente estavam necessitando dessa ajuda e distribuição de cesta básica. Essas doações vêm de hoje, principalmente cestas básicas. Normalmente, é o que eu volto a falar, a gente não opera sozinho. A Secretaria de Saúde do Estado, normalmente ela solicita... Junto às outras secretarias. Junto às outras secretarias, até multirão mesmo, voluntariado, o pessoal de Marinha mesmo. Então, na verdade, a gente dá o meio de como chegar lá. A mobilidade. Faz a ponte. Faz a ponte, a mobilidade. Que é uma característica das Forças Armadas, essa mobilidade. E esse período foi um período intenso para todos nós. A família naval também foi impactada. Família naval, a gente chama de família naval, os militares da ativa, seus dependentes e os veteranos com as suas famílias. Também foi impactada... Nós somos uma parcela da sociedade. Então, o aumento de casos em Manaus refletiu também na família naval aqui em Manaus. Mas o apoio mútuo das três forças foi fundamental. Sem dúvida. Foi fundamental. Tanto da Força Aérea, da Aeronáutica, como também o do Exército Brasileiro. Por isso que foi montado esse comando conjunto. Almirante Ralf Dias, comandante do nono Distrito Naval, aqui na entrevista coletiva. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Almirante Ralf Dias, comandante do nono Distrito Naval. Queria entender um pouco agora das atribuições do nono Distrito Naval, a área que compreende também essas atribuições. Bom, na verdade, eu sou responsável das atividades da Marinha aqui no nono Distrito Naval. Qual é a área de jurisdição? Estado do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. São os quatro estados, tudo relacionado a esses quatro estados, relacionados à Marinha, é uma atribuição do nono Distrito Naval. E eu dividiria em três partes aqui, para a gente tentar fazer uma sequência lógica. Primeira atividade, que é uma atividade constitucional, a defesa da pátria, que é a aplicação do poder naval. Então, para isso, eu tenho meus navios de patrulha fluvial. E é uma atividade, é uma vocação das Forças Armadas, defender a pátria. Segunda atividade também prevista em lei, e a Marinha não pode abrir mão disso, por lei, é autoridade marítima. O que é autoridade marítima? É toda a parte de fiscalização da navegação atrelada, tanto à segurança do tráfego aquaviário, como à salvaguarda na vida do mar. E também a parte de ensino profissional marítimo. Essas são as duas grandes atividades exercidas aqui, exercidas pela Marinha em todo o Brasil, e especificamente, o ambiente fluvial que nos cerca aqui, no nono Distrito. A terceira atividade, que aí é uma exclusividade de alguns distritos, é a atividade de assistência hospitalar. Essa é uma atividade que, desde 1984, a Marinha, em convênio com o Ministério da Saúde, com a Fundação Nacional de Saúde, ela tem quatro navios para fazer essa assistência, que é o atendimento primário de saúde às populações ribeirinhas carentes ao longo das calhas dos rios navegados. Então, essa é uma atividade realmente que o nono Distrito tem. Os navios ficam sediados em Manaus. A gente também atende a área do quarto Distrito, Belém e o Amapá. E é uma atividade também, como eu volto a falar, a gente nunca trabalha sozinho, muito relacionada à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Ele que é o representante do Ministério da Saúde perante a Marinha. Então, essa atividade vem ao longo, desde 1984, 37 anos. Tive a oportunidade de participar, efetivamente, em duas vezes, tanto quando eu estava no Oswaldo Cruz e quando eu estava no Monte Negro. queria até retornar a 1993, primeira viagem como imediato do navio de assistência hospitalar. Aqui na Amazônia, quando esse navio chega, ele é a única presença do Estado ali, a esperança daquelas pessoas que estão há meses ali sem encontrar qualquer tipo de ajuda médica. eu queria que o senhor falasse um pouco do olhar de esperança das pessoas ao ver esses militares, ao ver o navio da Marinha. É muito interessante, foi em 1993, em junho de 1983, julho de 1993, eu naveguei no Rio Purush. e a primeira cidade, primeira cidade, primeira localidade que a gente atendeu, já é uma localidade um pouco maior, foi Canutama. Canutama. Passamos por Uberuri e Canutama nós chegamos e, para mim, tudo novo. E, realmente, a população sabe que o navio vai chegar, que é mesmo porque a própria Secretaria de Saúde faz a divulgação, faz a divulgação pelo rádio, pela Hora do Brasil. A população, eu não vou dizer que ela está formada para nos receber, mas ela está pronta para nos receber. E, mais ou menos, é muito intenso o olhar do Ribeirinho, do Caboclo, quando a gente chega, a gente vê que, realmente, eles estão precisando e que a gente está ali para ajudar. E é uma emoção muito grande. A primeira vez, por isso que eu estou falando, eu não me esqueço de quando eu cheguei em Canutama. Então, a população ali no Barrão, olhando o navio atracar, o navio atraca, a população entra no navio, os médicos, os dentistas, os farmacêuticos, os enfermeiros. Um dente arrancado numa ação dessa muda a vida daquela pessoa. Mas, foi importante esse ponto, dente arrancado. Isso vai evoluindo, são 37 anos. Hoje em dia, a gente já não arranca mais o dente. A gente faz o tratamento do dente. Então, traz dignidade, né? Porque, antigamente, realmente, não tinha muitos recursos. Não, a gente tem um navio. Está doendo, arranca. Está doendo, arranca, né? Tomar ali. Não, agora a gente trata, faz o tratamento do dente. Então, a gente se especializou, também, nesses tratamentos mais rápidos. Então, traz dignidade ao cidadão, à cidadã. Tem alguns eventos de parto a bordo, tem vidas salvas, mordidas de cara de cobra, acidentes. Descobriu o sexo do bebê numa primeira ultrassonografia. Isso, já ultimamente. Na minha época, eu não tinha ultrassonografia. Eu já acompanhei. Já, mas é interessante, né? A mãe, né? Saber qual é o sexo no navio da marinha. Isso é, realmente, um motivo de muito orgulho pra gente. Almirante, como é que estão as ações relacionadas ao combate, ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, ao escoamento dessas armas, também, que chegam pela triplice fronteira, enfim, que estão navegando nos rios do Amazonas e aqui no nono distrito naval, tem a responsabilidade. Quais ações estão sendo, aí, utilizadas pra enfrentar tudo isso? A marinha, né? Ela trabalha em coordenação com outros órgãos. O próprio exército, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Recentemente, agora, no início de maio, nós tivemos uma operação conjunta e interagências, que foi a Operação Ágata, que é uma operação que trabalha nas fronteiras, de todo o Brasil. E aqui teve a Operação Ágata Amazônia, e que eu tive a oportunidade de comandar, exerceu o comando conjunto, e, realmente, é um impacto, né? Pra, pra, digamos assim, pro APOP. APOP, só pra ter uma ideia, APOP é agente perturbador da ordem pública. Tá? Isso é um, é um termo que já é consagrado nas Forças Armadas e nessas atividades de segurança pública. Então, a gente trabalha sempre em coordenação com o órgão de segurança pública. E, independente dessa ação, realmente tiveram, tivemos bons resultados, principalmente na Calha do Japurá, né? Que é um rio de penetração, a gente chama rio de penetração porque ele dá acesso à Colômbia. Tivemos uma apreensão substancial de droga, em torno de 2 toneladas, ouro, tivemos apreensão de alguns APOPs, a prisão de alguns APOPs, mas, na verdade, ela ocorreu também na Calha do Sul Limões, próxima à Tríplice Fronteira, em Tabatinga, com a presença do batalhão de fronteira do Sul Limões, a Força Aérea prestando todo o apoio aéreo em relação ao esclarecimento, emprego de imagens satélites. E, ao longo do ano, nós estamos fazendo as patrulhas navais, que são feitas pelos navios... As ações preventivas, digamos. São ações preventivas, né? A gente trabalha sempre em coordenação, procura sempre buscar dados com a Secretaria de Segurança Pública. Por exemplo, na Base Arpão, nós temos militares destacados lá para auxiliar em qualquer questões que envolvam a segurança do tráfego ecoaviário, qualquer questão que envolva embarcação, nós temos dois militares auxiliando a Secretaria de Segurança Pública na Base Arpão. Então, é uma preocupação muito grande, esses rios de penetração, o Juruá, o próprio Rio Negro, também, o Sul Limões, e, de vez em quando, a gente intensifica mais essas ações que é justamente nas operações águas. O senhor citou a questão dessa entrada das drogas aqui pelos rios. A gente tem a Base Arpão que fica no Médio Solimões. Próximo a Quari. Isso. Mas a gente já teve uma base mais próxima da fronteira, que talvez fica na faixa em que a atribuição seja das Forças Armadas. Cabe essas bases nesses rios importantes com essa responsabilidade para as Forças Armadas? Rápido, hoje, que o senhor responda. E quem desenvolveria? O Ministério da Defesa? O Poder Executivo? O Presidente? Quem definiria? Ou a base partiria de vocês? O plano, a estratégia partiria do próprio comando da Marinha? A faixa de fronteira, os 150 metros, as Forças Armadas, as 150 quilômetros, perdão, ela é uma atribuição também das Forças Armadas. Também. Também, né? É bom a gente citar, né? E, se eu não me engano, a base, tem a Base Anzol, mas acho que ela já, eu esqueci qual é a cidade que ela está agora. Mas a construção dessa base, na verdade, ela tem que ser coordenada pelos órgãos de segurança pública. A gente tem poder de polícia, sim, mas é participativo e colaborativo. Sozinha as Forças Armadas, realmente, ela não consegue atender toda a faixa de fronteira do Brasil e muito menos da Amazônia, ainda mais por causa da selva, por causa dos rios. É uma operação interagências é que resulta mais ou menos nessa criação dessa base, em atividades programadas. Criar e manter. Criar e manter. Então, a Base Anzol já é mais voltada aqui para o interior do Amazonas, para enquari, né? Realmente, ela fica em enquari. Mas essas bases, isso, na verdade, tem que ser um trabalho conjunto. E tem que ter a vontade do poder público, principalmente, dos legisladores. o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, Receita Federal. Tem outros atores nessa atividade. Existe um plano, que é o PEPIF, Plano de Proteção Integrada de Fronteiras, que é coordenado pela Casa Civil da Presidenta da República. Então, tivemos a visita deles agora, recentemente, aqui. Todos os órgãos, a Polícia Federal, Receita Federal. Aqui é mais o problema, mas é voltado para tráfico, de entorpecentes, mas em outros locais do Brasil, é voltado para a questão do descaminho, que é muito mais da Receita Federal. Então, ele vem aqui, estuda isso tudo, e cada dia, a gente está aprimorando os nossos métodos para combater esse tipo de ilícito. Antigamente, a Operação Ágata tinha um modelo, hoje já tem outro. É uma surpresa, tanto que a gente conseguiu resultados expressivos nessa última Operação Ágata. Então, a surpresa é um fator preponderante. atividade de inteligência anterior para se fazer um planejamento correto, saber onde estão os grandes fluxos, isso é fundamental também. Não se vai a campo, ou melhor, a água sem uma estratégia elaborada, pensada. É desperdício. Não tem como. Seria um desperdício. Então, é importante o planejamento baseado em atividade de inteligência. Atividade de inteligência é uma coisa bem abrangente. tanto como está o fluxo do rio, como está a correntença, é uma atividade de inteligência. Tudo entra na equação. Tudo entra na equação do planejamento e no momento que foi bem planejado, são pequenas correções ao longo da execução da operação. A gente tem um rio importante aqui para o escoamento e para a chegada de produtos que é o rio Madeira. E a Marinha trabalha de uma forma de torná-lo como uma hidrovia. Como é tornar um rio que não é bem definido, ainda totalmente definido, torná-lo uma hidrovia? A Marinha, ela possuía até seis meses atrás, mas ainda temos frutos disso, uma parceria em termos de execução descentralizada com o DENIT. que foi o termo de execução descentralizada, porque tem transferência de recursos entre dois ministérios, entre dois órgãos públicos. Então, nós criamos aqui o nosso Centro de Hidrografia e Navegação daqui de Manaus. E esse Centro de Hidrografia e Navegação, ele permite que hoje o Rio Madeira seja uma hidrovia mais segura para a navegação, para o escoamento de toda o Centro-Oeste, de toda a produção agropecuária do Centro-Oeste. Então, quais são as ações? Ações de medir como está o fundo, saber as correntezas e, principalmente, sinais de navegação ao longo, hoje a gente já pode até citar, que é da hidrovia Madeira. Então, todo esse trabalho é feito em conjunto com o DENIT, com o Departamento Nacional de Infraestrutura. Mirante, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer ao Eduardo Galvão pela participação. Agradecer ao senhor também pela presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar da Marinha, 41 anos. E aproveitando aqui essa ocasião, é muito importante. A gente está passando o mês da Marinha, porque foi a data magna da Marinha, dia 11 de junho. Dia 11 de junho. Celebramos a vitória naval da Batalha, a vitória da Batalha Naval do Riachoeiro. E celebrar a vitória exigia umas reflexões, porque tem algumas pessoas que são feridas, famílias que são perdidas, mas o mais importante dessa celebração é trazer valores para os dias atuais. Duas coisas a gente não pode esquecer. Primeira coisa é a questão dos ensinamentos. A gente nunca pode esquecer da defesa da nossa pátria. Por causa da vitória da Batalha Naval do Riachoeiro, conseguimos vencer a Guerra da Tríplice e a Aliança. E o segundo, não esmorecer em momentos difíceis. Esses foram os sinais que o Almirante Barroso emitiu para toda a sua esquadra no dia 11 de junho. E de uma forma geral, trazendo também para o dia de hoje, a Marinha, ela é da sociedade brasileira. A Marinha pertence ao Brasil, ao Estado, à sua nação e ao seu povo. Nós temos um lema que é protegendo as nossas riquezas e cuidando da nossa gente. Por isso, a Marinha é minha, é sua, ela é a nossa Marinha. Eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado, Almirante Ralf Dias, comandante do 9º Distrito Naval, que tem sede aqui na capital amazonense, participando da entrevista coletiva. Agradecer a você de casa que ficou com a gente também até esse horário. No próximo domingo, tem mais programas. a Mii, e vai. a Mii, a Mii, a Mii, Obrigado.